O cara que eu tô saindo demora a responder minhas mensagens. Monique, o que fazer? Eu sou Monique Cury e me reinventei depois dos 50. Então, se você tá cansada, precisa também se reinventar, virar a chave da sua vida, ó, clica no meu nome e me segue. Eu vou te ajudar. Bom, se você tá começando a sair agora com essa pessoa, vale a pena você observar outros comportamentos antes de parar de sair com ele. Qual a frequência que vocês têm saído? Ele é fácil de encontrar, tá disponível no fim de semana, ou não? Sempre complicado, cheio de compromisso. Quando vocês estão juntos, é bacana? Você se sente à vontade? Vocês têm uma química boa? Se sim, eu acho que vale a pena você ir aos poucos e dar mais um tempinho pra vocês se conhecerem. Não cobra, não cobra, deixa ele à vontade. E enquanto ele não te responde, vai vivendo a sua vida. Não crie expectativa nesse começo, há uns dois a três meses. No máximo, pra você conhecer melhor. Agora, já passou dois, três, quatro meses. O cara não assume nada, não te dá atenção devida. Aí, meu amor, se dá a oportunidade de encontrar alguém que realmente mereça o seu amor. Sai fora.